Vocês são safados! Vocês estão fazendo safado! Que tiro! Vai! Vai, vai! Vai! Vai essa, vai! Pai, por favor, só isso, meu pai! É, eu vou resolver tudo isso, pai! Eu vou resolver! Eu vou resolver, pai! É, eu vou resolver, pai! Eu não quero saber o que é verdade! Não, não, não! Não, 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 não! Pai, não! Pai, não! Pai! Pai! Pode me filmar! Isso aqui vai fora! Não, não, não! Para de filmar! Pode parar de filmar! Para de filmar! Para de filmar! Não pode o quê? Pode o quê? O que vai mandar em mim, você? Não, só lei, só isso! Não, não! Obrigada, filma! Não me filma! Acho bonito filmar as coisas do jogo! Eu tô tá errado, pai! Eu tô tá errado, pai! Pai, 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 pai! Pai, 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 pai! Não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL